Bom dia, então já saímos do hotel, tivemos a fazer nossa rotina com calma, eu agora bebi-vos o pequeno almoço que está da móvel porque me esqueci da câmera no quarto, mas deu para vocês perceberem. Gostei muito, é um quartinho muito acolhador, tem tudo aquilo que nós precisamos, uma das coisas que eu gostei bastante, não utilizei, porque não foi preciso, mas gostei bastante é que tinha um secador normal, não era aquele secadorzinho que nós precisámos de duas horas para secar o cabelo, estava um secador normal e gostei muito desse pormenor, o pequeno almoço também estava, não tinha muita variedade de doces, mas tinham suficiente, tinha as coisas, por exemplo, eu gosto mais docinhos, gosto mais assim de uma coisa ou outra, mas tinha curaçagem, tinha pão, tinha pronto, estava muito bem servido, essas estavam à vontade, tinham capuchinhos, mocaxinho, mocaxinho, sumo, iogurte, leite, portanto estava um pequeno almoço muito bom, doces é quem vem assim à procura de bolos e assim, só tinha curaçagem e os pães, e os pães, e os pães, ah, está na te a falar. E pronto, são 11h30 agora, vamos agora para o restaurante para estar com as meninas, a equipa sempre, estou super contenta, até pintei os lábios vermelho, que aí parece um vermelho bem mais aberto que é, na realidade, ok, está um vermelho aberto, aí parece quase laranja, mas não está, mas está assim vermelho mais aberto que ao que eu gosto, mas pronto. E então pintei os lábios vermelho, que é para combinar com a nossa suede de Natal. E pronto, hoje o lookito, é esta camisolinha, calças de napa e as minhas botas de militar, adoro a junção, mas já, de caminho falando mais. E aí E aí Tchau. Já almoçamos, agora vamos para um local para tirar umas fotinhas de equipa. Elas de virem este vídeo vão-me matar porque eu não gravei nada do almoço, mas o almoço estava tão bom. Embora que o Rui, por exemplo, nunca conheceu nenhuma delas. Eu nunca tinha estado com a Sandra presencialmente e com o marido, mas ficou ali um convívio tão porreiro que nem peguei na câmera, nem me lembrei se estavam com o convívio, mas muito, muito bom. Eu agora vou ver se gravo um bocadinho ou se peço ao Rui para gravar um bocadinho porque nós estivemos a tirar fotos, mas foi brutal. Nós comemos no restaurante Dona Elvira come-se muito bem. Eu comi um bacalhau à Brás. Foi uma posta à inglesa. E eles comeram picanha. Gostei bastante do atendimento, gostei muito, portanto, fica aqui a recomendação. Não sei para onde é que vamos. Eu gostava de dizer para onde é que vou, mas não sei. Eu só vou atrás da Patrícia. Na realidade. Mas pronto, vou ver se, então, peço-lhe para ele gravar um bocadinho porque, já sabem, eu normalmente nestes dias gosto de conviver. Gosto de vos mostrar um bocadinho as coisas, mas acima de tudo gosto de apreciar os momentos porque, não sei se vocês têm noção ou não, mas todas nós, as quatro, isto agora sou um bocado de mão, todas nós as quatro, mas pronto. Cada uma de nós vive num sítio diferente e não sou propriamente próximos, portanto, isto que nós vamos fazer hoje, não é? Estamos todos juntos, não acontece sempre, portanto, eu acho que é aproveitar estes momentos, acima de tudo, fazer valer a pena porque, realmente, a vida são dois dias e nós temos que aproveitar o máximo que podemos. Mas, eu vou ver se encarrega aqui o cameraman de gravar alguma coisinha para vocês, está bem? Então, vamos lá. Então, já estamos aqui a tirar fotos. estamos aqui num jardim em Tragia, pelos vistos, chama-se Penedo. Então, cá estamos nós, aqui para sempre, com as nossas suetes lindonas, que eu já vos tinha mostrado e que estão aqui na descrição, se vocês quiserem adquirir. Então, vamos, estamos aqui, a equipa toda bonita, com uma suete natal linda, maravilhosa. E, até, está há bom tempo, não estava muito frio, portanto, nem muito vento. E, pronto, vocês hoje vão ver os bastidores, daqui para sempre. Olha que não é para qualquer um. Não é qualquer um que vê tudo, em primeiro lugar, portanto, fiquem aqui para verem, assim, como é que correu esta sessão fotográfica. Já estamos a caminho do Porto. Gostou imenso de despedir-me deles. Foi um dia muito bem passado, muito divertido. Foi a primeira vez que conheci a Sandra. Eu, a Andréia e a Patrícia, já as conheciam. Também tinha estado com a Andréia uma vez só, mas foi muito bom. Muito bom reunir a equipa, estarmos todas juntas, para a coboiada. Gostei imenso. Foi um momento mesmo muito bem passado, entre os seis. E, pronto, agora estou aí para o Porto. Gostou-me um bocadinho, vou-vos ser sincera. Eu, por mim, acho que ficava mais não sei quanto tempo, mas não posso. Mas gostou-me bastante. Portanto, já lhes disse, nós temos que fazer isto ao miúdo. Temos que ir combinando isto. Não digo sempre, 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 porque lá está. Como eu vos disse anteriormente, nós vivemos em sítios muito distantes umas das outras. E reunir as quatro nem sempre é fácil, mas não é impossível. E a prova disso é que hoje conseguimos nos reunir. O vlog de hoje deve estar um bocadinho mais curto, mas também, é como eu vos disse, acho que é de aproveitar os momentos quando eles estão a acontecer. Aqui o cameraman foi gravando algumas coisas, depois eu vejo se dá para aproveitar ou não. Mas vou-me despedir por aqui. Vou-me despedir por aqui, é? Vou deixar o vídeo por aqui. Vou-me despedir vocês. Porque agora é chegar a casa, desmaquilhar, guardar as coisas e descansar. Porque embora, não é? A gente venha em passeio, cansa sempre um bocadinho. E eu não sei quanto a vocês, mas eu quando durmo num quarto que não é o meu, a noite de sono nunca é aquela noite profunda. Acordo várias vezes, por aí. Mas, então, vou-me já despedir de vocês. Espero muito que vocês estejam a gostar. Eu não sei se ainda vou juntar este ao outro, não sei quanto tempo tenho, mas qualquer das maneiras, deixa o teu gosto se gostaste do vídeo. Se não fazes parte da família de mim, aí já sabes, subscreve o canal. Deixa o teu comentário, sabes que a tua interação para mim vale muito. E nós vemos-nos amanhã. Beijinho. Bom dia. Então, cá vou a tomar um pequeno almoço com o meu pai. Já, já levantei. Dormia outro tanto, porque sinto-me mesmo cansada. Mas pronto. Hoje, estava a arranjar o cabelo, fiz assim, esse coquezinho, e até nem desgostei, e posso-vos ser sincero. Ou mesmo assim, vou sair da minha zona de conforto e vou usar um penteado que nunca use. Mas que eu até gostei de me ver ao espelho. E vocês acham engraçado, não encontrem-me. Para vocês eram um sim ou um não. Mas pronto, agora tenho que conduzir, porque o meu pai vai meter-se logo no lugar da pequena dura. E eu que conduza. Então, já cheguei a casa e vou dar uma de imitar a Joana e venho para aqui para a beira do Pinheirinho. E então, hoje temos três coisas para abrir cada. Vou começar pelos colares, como sempre, não é? Começo sempre pelos colares e começo sempre pela casinha da Kinder. Peraí aí, que acho que isto não está... Não está, não está. Então, 17 está aqui. Um pequenininho. 17, 18, vai ser outro pequenininho. E agora falta 19. 19, vai ser outra barrinha da Kinder. E está quase a acabar os calendários, não é verdade? Então, vamos lá. 18, é um grandalhão. É a Manems. Eu nem gosto de nada. O 19, vai para o namorado, que eu não gosto deste chocolate. E o 17, vai ser outro grandalhão da Manems. Está aqui entalado. É a Manems. Não gosto de nada. Gente, eu estou-me a sentir tão estranha, assim, com coquezinho, sabem? Estou-me a ver aqui na câmera, estou-me a sentir mesmo muito estranha, porque isto é completamente sair da minha zona de conforto. Eu não costumo utilizar este tipo de penteados, então estou-me a sentir muito estranha, mas pronto. Pronto. Então, 17, 18 e 19. A categoria do dia 18 é brilho, mas eu já abri. Tenho quase certeza que aquele passo para a Tua era de brilho, portanto não sei o que é que vai estar aqui. Não faço mesmo a ideia qual é a categoria que vai estar aqui. Então, 17, isto é um verniz. Tenho a certeza que isto é um verniz. Deixa-me a ver. Tenho a certeza. Pelo toque, é um verniz. É um verniz. Já não pinto as unhas há imenso tempo. Isto é uma vergonha. Hoje eu queria ver se pintava as unhas. Hoje tenho muito o que fazer. Tenho três vlogs para pôr em dia. Mais um tanto de coisas para fazer, mas corre tudo bem. Então, este é o 71 da Andreia e é assim um nudezinho muito fofinho. Ele parece-me ser muito giro. então no verão que as mãos estão mais molhadas. As mãos estão mais molhadas. As mãos são mais morenas. Gostei. Acho que é assim uma cor nudezinha, um cremezinho. Gostei, gostei. Agora, o dia 18, que é a categoria, mas eu não te posso dizer qual é a categoria, porque, eu já abri e brilho. Por acaso, podia ter trazido a lista e tentar perceber qual era. Não sei o que é que vai ser esta categoria. Não sei. Isto está difícil. Está difícil. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho umas meias de Natal e recebi umas meias de Natal também. Eu não acredito. Que meias fofas. Eu não me acredito. A sério. Eu já nem sei dizer quantas coisas nós oferecemos parecidas uma à outra. Eu dei-lhe um lenço. Ela deu-lhe um lenço. Eu dei-lhe meias. Ela deu-lhe meias. Eu dei-lhe um batom de marcadona. Ela deu-lhe um batom de marcadona. Não sei. Não percebo. Não percebo. Não estou a perceber esta dinâmica. Mas, peraí. Isto veio no dia 18. Portanto, provavelmente, isto é o item de Natal. Da categoria de Natal. A Joana, pois, que diga nos comentários. Porque foi ela que fez. Ela é que sabe. Ah, isto é tão bom. Tive dois dias sem abrir. Mas agora que abre, sabe bem. Ui, esta é pesada. Esta é pesada. Dia 19. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o dia 19. que eu não faço ideia o que é que é. Ah, que ideia excelente. Um saquinho de pipocas para fazer no... no... que ideia brutal. Para um calendário. Ai, agora fiquei parva com a Joana porque realmente tinha uma ideia espetacular. Sweet and salty. Doce e salgado. Nunca comi de pipoca, as doces e salgadas, como sempre as doces. Ai, mas que ideia brutal. Ainda por cima, hoje é domingo. É o mesmo dia de pipocas. Netflix, sofá e manta. Fiquei admirada agora, Joana. E pronto, fez-te as prendinhas do calendário de chocolate e da Joana. E eu agora tenho que vos mostrar a prenda da Patrícia porque a Patrícia até me deu uma prenda do ano passado de Natal e a deste ano. E eu adorei as duas. São as duas muito a minha cara. e eu até vou utilizar uma delas. Não sei se vou fazer aquilo em Janeiro. Não sei. Ou então guardo para Abril porque Abril nós temos os Abril a mil e aquilo é um calendário. Mas eu já vos mostro tudo. Vou só guardar isto, tirar fotinhas porque eu partilho sempre no Instagram o que é que recebo e já vos mostro as prendas da Patrícia. Já estou em casa. Eu não vos gravei muito à tarde porque estive com o meu pai. Estive a editar como vocês viram estivemos a ver o jogo de Benfica e eu estava ao lado de vez em quando a comentar. Porque embora seja benficaist eu não sei se vocês sabem eu não sou muito futebol. É muito raro ver um jogo de futebol do início ao fim. Muito raro mesmo. Não beijo de Benfica não beijo de Portugal mas pronto hoje fui lá para fazer companhia ao meu pai por isso é que não gravei muito. Comecei a editar o vlog de ontem mas como está curtinho vou juntá-lo ao de hoje porque hoje falei muito pouco com vocês. E então vou-vos mostrar as prendinhas da Patrícia porque eu fiquei de vos mostrar mas nisto fui com o meu pai e tal e nunca mais falei nem nunca mais mostrei. Já agora o penteado durou pouco depois do almoço eu troquei porque primeiro estava me a sentir um bocadinho estranha mas pronto já durou uma manhã e segundo estava me a doer aqui em cima do coco fazer força. Quem tem cabelo forte e volumoso como o meu sabe que isso é porque um raro cabal pesa e começa a doer aqui o couro cabeludo. Mas pronto à frente vou-vos mostrar. Então a prenda do ano passado era este calendário de banho ele é assim assim neste formato mas eu até gosto de dizer que ele é um diamante ou um coração e então ele é um calendário de vento de produtinhos para o banho eu não sei quantos dias tem deixem-me averiguar se tem 24 se tem 25 23 estou aqui a ver se encontro os números mas estou meia cega ainda por cima estou sem óculos e está aqui um que não tem número 24 está aqui o 24 por exemplo são 24 mesmo e tem aqui várias coisas tem deixem-me ver esferas esfervescentes para o banho pérolas para o banho confetis de banho sais de banho e sabonete e portanto eu não sei como é que vou fazer isto porque assim isto para abrir significa todos os dias tomar um banho relaxante portanto eu não sei como é que vou fazer isto não sei se vou mostrando ao longo dos vlogs deste ano e tento sempre introduzir e mostrar-vos como é que vou fazer porque assim 25 dias a abrir isto estou a imaginar a usar portanto eu acho que vou guardar para o mês de abril e no mês de abril abro todos os dias com vocês um coisinho que acham porque em abril nós fazemos os abril a mil portanto acho que sim acho que vou guardar para abril e depois deu-me aquilo que eu não gosto nada nem estou apaixonada nem estou sempre a falar sobre estes produtos não nada deu-me um cofrezinho da Ritual do Ritual of Sakura que é um dos meus cheiros favoritos há outros cheiros que eu também gosto muito identifico-me muito mas para quem tem pele com psoríase a psoríase não gosta muito de perfumes muito fortes e não gosta de produtos com alguns químicos e a Ritual embora tenham cheiros agradáveis não sei se vocês sabem mas os produtos da Ritual são quase 100% naturais pouco ou nada não é natural portanto eles têm fórmulas mesmo muito agradáveis para a pele e para quem tem problemas de pele eles têm uma linha mesmo para quem tem problemas de pele muito específicos que é uma linha que não tem perfume no entanto eu sou daquelas que gosta de tomar banho com algo cheiroso com algo que me dê gosto e portanto esta da Sakura é uma linha mesmo pensada no conforto da pele e portanto eu como tenho psoríase eu só tenho psoríase de joelho para baixo mas ainda assim eu por prevenção tenho cuidado com os produtos que utilizo eu já estou a utilizar esta gama que foi a Patrícia que me recomendou eu comecei com o gel de banho e agora tenho o gel de banho o esfoliante e o creme de corpo e a bruma e a bruma eu gosto imenso de utilizar faço a cama e borrifo nas almofadas ou nos lançóis e adoro vocês não estão a perceber eu adoro aquele cheirinho adoro fazer a cama borrifar e sentir aquele e confesso que quando limpo a casa gosto de borrifar um bocadinho nas cortinas e nas almofadas mas uma borrifadela zica porque aquilo tem que render e então o cofrezinho dela eu vou abri-lo para vocês verem já agora adoro estas caixas acho um charme e tenho aqui umas letrinhas em dourado que eu adoro e tenho certeza que vou reutilizar a caixa porque é linda de morrer não dá para ficar guardada embora que o meu quarto seja todo em cinza mas eu vou reutilizar e então tenho a esfuma de banho de 50 ml que eu esta já usei uma inteira tenho o esfoliante o creme de corpo e a tal brumazinha em tamanho travel size isto é super isto é super não sei falar isto dá imenso jeito para passar dias como eu passei os de ontem em que vou a algum lado e lá os produtinhos pequeninos dá muito muito jeito e esta bruma com certeza que eu vou começar a andar com ela na carteira eu tenho neste momento uma alta em utilização que já vos mostrei da gama vermelha deles não me lembro de nome e quando aquela bruma acabar com certeza vou andar com ela na carteira porque eu estou sem perfume e há vezes em que também não apetece para o perfume então me rifa aquelas brisas assim mais naturais mas gostosas e eu gosto imenso da Rituals é assim claro que tem valores um bocadinho mais acima do que vocês podem encontrar num supermercado ou o que seja mas também são coisas que rentabilizam muito ou seja um produto dá para bastante tempo e eu noto por exemplo quando eu uso o esfoliante que estou 2 ou 3 dias com a pele super macia porque aquele esfoliante também tem óleo na composição então ao mesmo tempo que esfolia também hidrata a pele e o facto de ser um esfoliante com açúcar faz toda a diferença e portanto compensa vocês às vezes podem estar atentos a promoções às vezes há códigos de desconto no site portanto é mesmo uma questão de vocês estarem atentos porque assim é uma marca que eu recomendo imenso eu era um bocadinho reticente e passava na loja e achava que nunca iria ter nunca iria usar porque são preços um bocadinho acima mas acho que são prioridades que nós às vezes fazemos na nossa vida e eu se calhar prefiro ter esta gama e que dura bastante tempo do que se calhar ter mais variedade ter outros cremes porque eu sei que esta gama resultou comigo percebem e então estou-me muito contente adoro esta gama e portanto a minha mentora conhece-me muito bem e foi ela que me recomendou porque quanto mais natural é o produto também temos outra experiência de banho e por norma há muitas pessoas que não são assim mas para mim o banho é um momento meu é um momento relaxante que eu muitas vezes se estiver sozinha em casa até coloco uma música mesmo assim relaxante e estou ali a aproveitar o momento não, não fico uma hora a tomar banho mas os 15 minutos que esteja a tomar banho eu estou a relaxar não há nada que me possa chatear ou distrair e então estou ali só a sobrear o momento e por isso é que eu vos digo que eu gosto muito de perfume porque é aquela sensação de humm que cheirozinho e pronto já estou a falar em imenso tempo desculpem eu achei que ia juntar os dois dias mas se calhar vai ficar um vlogão por causa disso mas pronto vamos já despedir de vocês porque eu só vou editar o vídeo de hoje juntar para publicar amanhã e pouco mais portanto não vale a pena continuar este dia e espero muito que vocês estejam a gostar estamos quase quase no Natal hoje é dia 19 meu Deus só de pensar nisso que a mim o meu pai está a ir embora e tudo enfim mas pronto espero muito que vocês estejam a gostar humm por isso deixem o vosso gosto se não fazem parte da família mimalhos eu digo isto quase sempre mas subscrevam há uma porcentagem ainda grande de pessoas não inscritas a ver o canal não tem nada a perder é gratuito só tem vantagens em ser subscritos ao canal portanto já sabem subscrevam deixem o vosso comentário se vocês já experimentaram esta gama se gostam se gostam da Rituals mas gostam de outro cheiro de que cheiro quanto tem-me tudo e digam-me sugestões para usar este calendário do advento se vocês acham que está bom em Abril ou que poderiam usar de outra maneira deixem-me cá sugestões Patrícia obrigada pelas prendas eu sei que ela vai ver nos meus vídeos portanto muito muito obrigada tu sabes tu sabes aquilo que me deixa contente e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado do dia de hoje e nós vemos-nos amanhã rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop